Quando a gente ama alguém se dá sem medo A geração não faz segredo Muito mais do que a razão, a emoção nos faz Viajar no espaço eterno infinito Pelo caso viragem de tanto calor Calor do nosso amor Calor do nosso amor E no peito esconde a tua felicidade A dor mesmo de trazer sem ter vontade Se estou longe de você, sinto saudade Meu amor, e assim fujo correndo pra te ver Amor, e assim falto correndo pra você E assim fujo correndo pra te ver Amor, e assim volto correndo pra você Quando a gente ama alguém se dá sem medo Abre o coração, não faz segredo Muito mais do que a razão, a emoção nos traz E a nossa expressão é o infinito Pelo caso viragem de tanto calor Calor do nosso amor Valor do nosso amor E no peito esconde a tua felicidade A dor mesmo de trazer sem ter vontade Se estou longe de você, sinto saudade Se estou longe de você, sinto saudade Quando a gente ama alguém se dá sem medo Quando a gente ama alguém se dá sem medo Pra mim, sinto saudade Pra mim, sinto saudade Essa fonte de amor Tão clara Sonho acordado Sonho acordado em tela em meus braços Para abrandar-me os meus anseios Como um grande rios Como um grande rio a correr O mar Conseguindo a correnteza e o prazer De te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Vai cantor Me faço crer Esse amor é igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente Com o mundo do que eu te beijei Quisera eu parar o mundo agora Agora Viver de tão devido o nosso sentimento Pararapapá Eu me peço anunciar Que nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele do seu corpo Amor Estar junto com você a todo tempo É só pra se realizar O meu desejo em te amar Amor 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 Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento E ao universo anunciar Que nada vai nos separar Amor, amor, amor Queria ser a pele do teu corpo Para estar junto com você a todo tempo Se realizar o meu desejo em te amar Amor Queria ser a pele do teu corpo Para estar junto com você a todo tempo Só se realizar o meu desejo em te amar Amor Que tal? Que tal? Vamos chegar no amor Voltar a paz, a união E reviver essa paixão Eu e você Na primavera que virá Um novo ninho decorar Novas cenas de amor Sei que vamos achar Que tal? Que tal? Vamos chegar a confusão Voltar a paz, a união De reviver nossa paixão De reviver nossa paixão Eu e você Eu e você Na primavera que virá O novo ninho decorar Novas cenas de amor Sei que vamos achar Perfume das rosas Eu quero Na natureza que fez você mulher Em meus braços fazer o que eu antes não fiz Esquecer o passado que foi infeliz E ter você pra sempre como eu quis O perfume das rosas eu quero sentir Na pujança do amor que eu tanto pedi A natureza que fez você mulher Em meus braços fazer o que eu antes não fiz Esquecer o passado que foi infeliz E ter você pra sempre como eu quis E ter você pra sempre como eu quis E ter você pra sempre como eu quis